E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um cliente aqui lucrando bastante, só que esse aqui não é só com as minhas técnicas, né? Esse aqui, ele, através do meu material, abriu a mente dele, entendeu? Ele tá aprendendo novas técnicas. Isso é um cliente inteligente, entendeu? Através das minhas estratégias, ele abriu a mente e tá conseguindo criar as próprias dele. Eu não vou falar que foi só com o meu material, porque eu seria egoísta e mentiroso, né? Aí agora ele fala, ele começou com 200 reais, depois ele fez um saque de 240, ele já tá com 326 de novo. Mais de 350% em cima da banca, usando o meu material e um pouco do que ele tá aprendendo. Ou seja, o meu material é muito eficaz, porque além de você lucrar com as estratégias que eu ensino, ele te dá a possibilidade de abrir sua mente pra você enxergar novas oportunidades no mercado, entendeu? Já é o quinto cliente que me fala isso, que através do meu material ele enxergou novas possibilidades, entendeu? Coisas que ele não percebia. E é isso aí, quem quiser adquirir meu material, vou deixar o número na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, segue no Instagram. E é isso aí, tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente! Vem lucrar com a gente!